Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando por aqui no vídeo de hoje, vamos falar sobre qual rumo tomou os caminhões da Agrale. Será que dá pra falar que eles foram um fracasso? É claro que vamos também falar da história deles no Brasil, mas antes gostaria de pedir a você apaixonado por estrada que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque isso você tá ligado que ajuda muito o nosso trabalho, né? Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. O nosso mercado rodoviário, sem sombra de dúvidas, é dominado por marcas estrangeiras e, em sua maioria, europeias. E quanto a isso, é um caminho natural, dado que países como Suécia, Alemanha, que são donas de marcas como Scania e Mercedes, têm uma história e economia muito maior que o Brasil, que os ofereceu muito mais tempo de estudo, planejamento e, claro, dinheiro para desenvolver caminhões cada vez melhores e fazer com que eles rodem por mais países do mundo. Mas não é por isso que devemos desmerecer ou esquecer da nossa produção nacional de caminhões, que já contou com fases muito importantes, como a FNME, por exemplo. Mas no vídeo de hoje, vamos falar sobre uma fabricante que não apenas é uma parte importante da nossa história, como também do nosso presente. Isso porque a Agrale é, atualmente, a única fabricante de caminhões 100% nacionais. Mas antes de falarmos sobre a sua condição atual, vamos explicar sua história, para relembrarmos sua importância para nossas estradas. Bom, uma coisa que é importante mencionarmos, é que a Agrale nunca focou exclusivamente seus serviços para a produção de caminhões, mas também tratores e ônibus. Mas para deixarmos o vídeo mais direcionado, e também por conta da temática do nosso canal, vamos falar apenas dos seus caminhões. Suas atividades começaram no início da década de 60, mas nessa fase inicial, o foco da empresa era basicamente a produção de tratores. O primeiro protótipo de caminhão foi apresentado apenas no ano de 1976. Ele era um caminhão leve, com rodado traseiro simples e capacidade de carga de uma tonelada. Equipado com um motor que tinha capacidade de gerar 36 cavalos de potência, sua cabine era ainda de dois lugares. Fabricada em chapa de aço, plana e soldada. Era, claro, um modelo ainda muito básico. Mas, novamente, este foi apenas um protótipo. O seu primeiro lançamento, de fato, ocorreria apenas na década seguinte, no ano de 1982, com o TX 1100, que acabou entrando na história por ser o primeiro caminhão leve com a cabine avançada do país. O caminhão foi equipado com o motor da própria marca M790, que tinha apenas dois cilindros e a capacidade de gerar 40 cavalos, o que mesmo, para a época, era bem pouco. A expectativa de vendas era de 500 caminhões no primeiro ano. A questão é que o caminhão não foi assim tão bem recebido, muito por conta de sua potência, que era baixa e fazia do caminhão muito lento. A solução achada foi aprimorar os modelos, lançando os TX 1200 e TX 1600, que carregavam motores de marcas já renomadas. No caso do TX 1200, recebeu um GM de 4 cilindros, a Alco, e o TX 1600, MWM diesel de 3 cilindros, esse já a diesel. O próximo caminhão lançado aconteceu em 1988 com o modelo 1800D, que vinha com duas opções de motorização, um MWM de 4 cilindros e 88 cavalos, e um Perkins, também de 4 cilindros mais 90 cavalos. Em 1992, o próximo caminhão da Grally agora vinha para trabalhar nos segmentos mais pesados, o 700D, que vinha com molas parabólicas e barras estabilizadoras à frente, freios pneumáticos a tambor nas quatro rodas e freio de estacionamento tipo Spring Brake, acionado a ar, equipado com motor MWM de 4 cilindros e 95 cavalos de potência. Uma curiosidade interessante desse modelo é que ele recebeu uma versão turbo chamada 7500D, com a capacidade de gerar 115 cavalos. Esses modelos, tanto o turbinado ou o aspirado, receberam versões com cabine basculante. O próximo acontecimento relevante no mundo rodoviário aconteceu em 1997, mas não foi exatamente o lançamento de um novo caminhão, mas sim um acordo feito entre a Grally e a Navstar, um dos maiores fabricantes de caminhões do mundo, para a montagem de médios e pesados Internacional nas suas instalações. Essa era a terceira tentativa da Internacional de entrar em nosso mercado, mas infelizmente também não foi para frente. Voltando aos caminhões da Grally, o próximo lançamento ocorreu na FENATRAN daquele mesmo ano, com o modelo 8500DTX de 5,2 toneladas, equipado com o motor a turbo da MWM, com a capacidade de gerar 135 cavalos. Esse também seria o último caminhão da marca lançado no século, isso porque seu próximo caminhão foi lançado em 2003, com o modelo 9200, com 6,1 toneladas, equipado com o motor MWM de 145 cavalos. Mas com todos esses lançamentos, como a marca se encontra nos dias de hoje? Bom, até os dias de hoje ela mantém a tradição de trabalhar em vários segmentos automotivos, como tratores e ônibus. E quanto aos seus caminhões, até o lançamento desse vídeo conta com duas linhas de caminhões leves, que são as A, contando com os modelos A8700 e A10000, ambos equipados com motor Cummins e SF 3.8 de 162 cavalos. E sua linha S, que conta com três modelos, o 8700S, 8700TR e 10.000S. No segmento dos médios, a marca conta com apenas uma linha com um caminhão, a linha S, com o 1400. Voltando para a nossa pergunta inicial, se podemos considerar a Agrale um fracasso? E a resposta seria um não. Porque embora realmente ela nunca tenha conseguido chegar no patamar de vendas de outras grandes empresas como o Scania e Volvo, e seus caminhões sempre contassem com uma potência menor do que as habituais no mercado, estamos falando de uma empresa nacional, que nunca contou com os recursos ou poder de produção dessas outras grandes, mas mesmo assim consegue se manter no mercado há décadas. Mas e você, o que acha da Agrale? Já chegou a trabalhar com algum de seus caminhões? Conta para a gente aí nos comentários. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. E foi isso, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho